Olá, bem-vindos ao programa Questão de Ordem. O meu entrevistado obteve mais de 60 mil votos e é deputado estadual pelo PP aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. É o deputado estadual Hassan Youssef. Deputado, bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo aqui. Ô Fernanda, muito obrigado, honrado pelo convite, muito feliz de estar aqui hoje participando desse programa. Estava ansioso para poder participar. Nós que estamos honrados de tê-lo aqui na TV Alba. Deputado, vamos iniciar falando um pouco da sua carreira política, voltando lá no interior, Jequié. O senhor foi secretário de governo e também secretário de saúde, agora deputado estadual. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco essa diferença do executivo com o legislativo. Vamos lá. Na verdade, fui eleito em 2017 vice-prefeito, quando assumi a Secretaria de Saúde. Participei durante dois anos do executivo como secretário de saúde. Posteriormente, já na gestão do prefeito Zé Cocá, fui secretário de governo. E existem diferenças muito grandes entre poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo, você toma as decisões de forma mais concretas e consegue executar e modificar de forma mais rápida. Mas, apesar de serem poderes diferentes, são poderes importantes também. E hoje estou tendo a oportunidade de participar pela primeira vez do poder legislativo. E, graças a Deus, estou muito feliz com o trabalho que venho desempenhando, das possibilidades de mudanças na vida das pessoas, na criação de projetos de lei, na participação junto ao governo do Estado, para poder ajudar a população que confiou na gente, principalmente lá na minha região, no Médio Rio de Contas, no Vale de Criçá, onde eu fui votado mais maciçamente. E a gente fica feliz de hoje poder estar aqui representando essas pessoas que confiaram na gente, representando essa região e podendo ajudar de forma bastante pessoal nessas regiões. O senhor teve uma votação expressiva também em GQE. Exatamente. Mais de 26 mil votos, não foi isso? Exatamente. Tive 26 mil 770 votos. O que o senhor acha que deu essa votação tão expressiva, além do apoio do prefeito de lá? O José Cocá, que também era adaptado aqui no Parlamento Baiano. Acredito que exatamente foi a forma da gestão municipal, como prefeito, e eu também ajudei como secretário de governo, participei ativamente dessas mudanças. GQE vivia um momento muito difícil, já aproximadamente cinco gestões que não estavam conseguindo ter uma boa aprovação da população. Então, nós viemos com o prefeito José Cocá, montamos uma equipe e essa equipe está fazendo a diferença, está fazendo a transformação na cidade de GQE e eu fiz parte disso. Então, a minha imagem estava muito ligada ao prefeito José Cocá, que é muito bem avaliado na cidade de GQE. E, inclusive, me honrou com a confiança de eu poder usar o nome Hassan de Zé Cocá durante as eleições. E essa junção dessas duas figuras públicas, eu e o prefeito José Cocá, graças a Deus nós tivemos essa expressiva votação na cidade de GQE. Deputado, já que o senhor está falando a respeito do prefeito José Cocá, que é ex-deputado estadual, eu não poderia deixar de questioná-lo aqui em relação às eleições de 2022. Nas eleições de 2022 houve muita polêmica, principalmente com o nome de José Cocá, que é o prefeito de GQE, por conta da proximidade que ele tinha com o ex-governador e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ele decidiu apoiar a CM Neto. Houve essa ruptura que, inclusive, Rui Costa, na época, até, acho que chorou no palanque. Houve muitas divergências em relação a isso, porque, segundo os bastidores, não era só a relação política, também tinha uma relação pessoal. Como é que o senhor analisa isso? Porque eu vi em algumas informações de bastidores que o senhor estava tentando aproximar o prefeito do atual governador Jerônimo. O senhor acha que essa mágoa que Rui Costa tem é uma mágoa apenas de Rui Costa? Ou Jerônimo também adquiriu que é o atual governador? Bom, nós aprendemos a fazer política também com relacionamentos pessoais. E onde a gente se relaciona, a gente cria vínculos e amizades. Eu acredito que o ex-governador, hoje, ministro da Casa Civil, Rui Costa, tinha realmente essa relação muito próxima ao prefeito Zé Cocá. Porém, o prefeito Zé Cocá, ele já vinha de um histórico dentro do partido, do PP, com o ex-governador, o ex-vice-governador João Leão. E ele tem uma relação quase que familiar com o Leão, chama de pai. Então, era uma relação muito mais antiga. E aí, pesou muito e Zé teve essa fidelidade a João Leão, fidelidade ao partido PP, que ele faz parte. E, por conta disso, houve essa ruptura, realmente, quando ele teve a decisão de acompanhar o ex-vice-governador João Leão na decisão de apoiar, naquela época, o candidato a governador Assemi Neto. Mas, sempre com muito respeito, em nenhum momento o prefeito Zé Cocá foi à rádio ou deu qualquer tipo de declaração que afetasse o ex-governador Rui Costa ou o próprio governador, hoje, Jerônimo Rodrigues. Muito pelo contrário, o Zé sempre disse que, do tempo dele, de vida pública, o melhor governador, até então, foi o ex-governador Rui Costa. Então, houve sempre o respeito, a admiração enquanto gestor. Mas, naquele momento, ele tinha que botar na balança, ele tinha que, realmente, tomar uma decisão. E a decisão dele foi pela fidelidade a João Leão, que sempre ajudou o Zé, sempre tiveram uma relação de família mesmo, com o Cacá, com o João Leão. E, infelizmente, ele tinha que tomar uma decisão. A decisão que ele tomou agrada um dado e desagrada o outro. Mas, sempre com muito respeito, Fernanda. O deputado, o senhor acha que o senhor vai conseguir intermediar essa relação, trazer o governo para o lado do... Para o lado, que eu digo assim, apoio, já que nós teremos eleições em 2024. Qual a opinião do senhor respeito a isso? Bem, Fernanda, o prefeito Zé Cocá, como eu já te falei, ele está muito bem avaliado na cidade de Iqueria. As pesquisas que nós temos colocam o Zé Cocá com aprovação de mais de 90%. Portanto, tem todas as condições, reúne todas as condições e será um presente para a cidade de Iqueria ele se colocar o nome novamente à disposição para a reeleição. E eu tenho certeza que nós conseguiremos, para o bem da nossa cidade, que Zé seja novamente o prefeito da nossa cidade de Iqueria. E, para isso, a gente precisa amadurecer as relações. E eu tenho buscado isso junto ao governador, junto ao governo, junto às forças políticas que hoje estão à frente, da qual eu, enquanto deputado estadual, a bancada do PP, que faz parte da base do governo, eu, graças a Deus, tenho uma forma muito particular e pessoal de ser agregador e busco muito essas relações, essa aproximação. E tenho fé, tudo que eu faço, eu faço acreditando. E eu acredito que a gente possa, sim, em algum momento, para o bem da nossa cidade, para o bem da nossa região, para o bem da Bahia, unir as forças para que, se a gestão está indo bem, o governo do Estado puder se aproximar e ter uma relação institucional e retornar, melhorar essa, distensionar essa relação. Deputado, a gente que acompanha todo aqui o Parlamento Baiano, os bastidores do Parlamento, a gente percebe que o senhor é um parlamentar bem diplomata, se dá bem com todos os legisladores, bem tranquilo. Como o senhor está vendo essa relação com os parlamentares e a expectativa que o senhor tinha em relação ao Poder Legislativo? Bem, eu estou muito feliz, em primeiro lugar, porque a Casa, a Assembleia, me abraçou, todos os colegas, graças a Deus, tenho uma boa relação com todos. Alguns a gente vai se aproximando mais, mas muito feliz de estar aqui. E não só os colegas, mas também a Casa em si, o corpo da Casa, até a TV Alba aqui, meu agradecimento pela relação tão carinhosa que nós temos, de muito respeito e de admiração. E a gente tem uma expectativa muito grande. Eu, quando entrei na Casa, eu disse que eu não gostaria de passar por aqui. Eu quero deixar um legado, eu não quero sair, a gente conversava antes, eu não quero sair daqui com aquele sentimento de frustração. E, para isso, eu tenho me empenhado bastante, tenho sido bastante presente, bastante participativo. Sou o titular de duas comissões na Casa. Quer dizer, chegamos agora, primeiro mandato, já estamos conseguindo conquistar o respeito dos colegas, o respeito das entidades, para que a gente realmente consiga contribuir. Qual foi a decisão da bancada do PP em participar do governo? Foi exatamente poder participar e contribuir diretamente. Não adianta nós ficarmos numa posição apenas de oposição e sem conseguir participar e fazer as mudanças que a nossa Bahia precisa, que o povo baiano precisa. Então, entendi dessa forma esse trabalho nosso, essa oportunidade que Deus nos deu e que as pessoas que acreditaram, que votaram em nós, nos confiaram. Então, a gente quer sair daqui ao final do mandato com uma histórica, com um legado e com muita participação e com, realmente, transformação na vida dos baianos e baianas. Deputado, fala para a gente em relação ao PP. O senhor falou da bancada que apoia o governo, mas o partido não está com o governo. Ainda não. Ainda não está. Eu queria que o senhor falasse em relação a essa... Há uma discordância, né? A base, os legisladores estão com o governo, mas a ala não está com o governo. Fala para a gente em relação a isso. Bem, desde o início nós tivemos uma liberdade dentro do partido, a bancada, no caso, uma independência, para poder tomar a decisão. E naquele momento, ali, final de janeiro, início de fevereiro, quando íamos tomar posse, sentamos a convite do governo do Estado, sentamos com o secretário Caetano, sentamos com o chefe de gabinete Adolfo, sentamos com o próprio governador Jerônimo Rodrigues por algumas oportunidades. Conversamos bastante a respeito da vinda da bancada e nós fomos muito bem recebidos e estamos fazendo parte, não para fazer indicação de nomes, mas, como eu disse antes, exatamente para poder participar diretamente do governo e poder contribuir. Essa vinda foi da bancada dos seis deputados estaduais eleitos, não do partido. O partido está discutindo a nível nacional. Tivemos uma reunião da executiva ontem, na segunda-feira, e está discutindo a nível nacional. Caso aconteça a ida do PP para a base do governo Lula, isso facilitará o diálogo e essa aproximação do PP com o governo estadual também. Estamos já discutindo as eleições municipais, principalmente as 30 maiores cidades da Bahia, onde cada cidade será tratada, levada à executiva e votada de que forma nós vamos atuar. A ideia é ter candidato em todas as cidades, o maior número de candidatos e candidatos com condições e capacidade de vencer as eleições. Deputado, a gente vai por um breve intervalo e a gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Hassan Youssef. Deputado, a gente conversou sobre diversos assuntos no bloco anterior, assuntos políticos, e eu gostaria de falar com o senhor a respeito dessa batalha que o senhor tem em relação à duplicação da BR-116. Bom, essa questão da BR-116 é uma concessão que a Via Bahia ganhou já há 13 anos e que dentro das cláusulas existia a duplicação, desde ali a cidade de Feira de Santana até a divisa de Minas Gerais. Portanto, até hoje, o único trecho que foi conseguido concluir foi de Feira até a ponte do Paraguaçu. Nós temos ainda essa dívida da Via Bahia com o Estado da Bahia, principalmente com todos nós, baianos e baianas, principalmente aqueles que trafegam pela BR-116. É uma concessão da BR-324 e da BR-116 também. E a gente vem cobrando exatamente o cumprimento dessas cláusulas, desse contrato, que é a contrapartida da duplicação da Via do Paraguaçu, da ponte do Paraguaçu até o Estado de Minas. E eu tenho uma defesa muito em particular, que é um trecho entre o entroncamento da cidade de Aguacuara e a cidade de Iquié, que é um trecho conhecido como Serra do Mutum. Acontece muitos acidentes, muito perigoso. E a gente realmente já perdeu, já foram ceifadas muitas vidas ali naquele trecho e a gente tem cobrado, pedido, exercido o nosso dever enquanto legislador, enquanto homem público, chamado a atenção principalmente para que a Via Bahia retorne com essa duplicação, retome esse serviço e que tenha uma atenção especial com esse trecho. Mas fora isso, Fernanda, nós estamos vivendo um momento muito triste, que é exatamente, além da questão de não cumprir com a duplicação, nós estamos sofrendo com a precarização das estradas. Eu viajo semanalmente para a cidade de Iquié, indo e retornando da minha cidade para vir para Salvador, para a Assembleia, para o trabalho, e acontece que as estadas estão em péssimo estado de conservação. Não tem havido a devida manutenção, não tem acontecido serviços de reparo dessas BRs, desse asfalto do piso, e isso está deixando todos que ali trafegam pagando um pedágio, um pedágio que agora teve um aumento, nós consideramos abusivo, haja vista exatamente, ter um aumento enquanto o serviço mal está sendo prestado. Então, a gente tem ido para cima, nós com certeza assinamos já uma CPI que foi dada a entrada, não sabemos se vai ser instalado ou não, depende da presidência da casa, da avaliação do ponto de vista jurídico. Mas, além disso, nós estamos também, na próxima semana, a Comissão de Infraestrutura, o deputado Eduardo Salles, que é presidente da comissão, já preparou um documento jurídico, que nós estaremos dando entrada também na Polícia Federal, em relação à denúncia de negligência da concessão, em relação a essa não prestação do serviço, a essa precarização dos asfaltos e dos acidentes que ali têm acontecido exatamente pela falta de manutenção. Então, são ações que nós estamos entrando para exatamente cobrar que a Via Bahia execute a sua obrigação, que é manter o asfalto em boa qualidade, é dar segurança a quem trafega nessas estradas, é concessão, é cobrada o pedágio, beleza, mas vamos também prestar os serviços e vamos cumprir o contrato com a duplicação da BR-116 e com a manutenção dessas duas estradas. Deputado, e algo interessante é porque a BR-116 e a BR-324, as duas juntam, trafegam ali diariamente 43 mil veículos. Imagina a gente multiplicando por 30, não sou muito boa aqui de matemática, mas a gente multiplicando quanto ia dar e aí você fala, é um aumento, não é tão significativo, que é pouco, mas as pessoas que passam ali várias vezes e diariamente, entendeu, deputado, indo e voltando, quanto paga, não é? Exatamente, você verifica que aqui, só entre Salvador e Feira de Santana, quem trafega nessa estrada, passa por duas praças de pedágio, pagam dois pedágios. Então, esse aumento, ele representa muito ao final do mês. E quando você multiplica isso pela quantidade de veículos que trafegam, que não é pouco, então você vê o tamanho desse volume. Então, a gente está realmente cobrando da NTT, que é a agência reguladora, é um órgão federal, mas nós não estamos omissos, nós não ficaremos omissos, precisamos dar, tenho dito que nós precisamos dar essa resposta à comunidade, à sociedade, àqueles que trafegam. A gente não vai ficar omisso, a gente vai cobrar, a gente vai buscar, inclusive, também terá uma sessão em Brasília, e nós estaremos presentes também para poder estar ajudando os federais, a bancada federal a cobrar o cumprimento do contrato. Deputado, em relação ao Centro de Oncologia em GQ, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Está aí, uma pauta boa, interessante, e que eu fico feliz, Fernanda, por ter participado. A Unacum, ela foi dada entrada em GQ desde o ano 2014, 2015. E em 2017, eu tive a oportunidade de ser secretário de Saúde, e inclusive, nesse período também, eu fui vice-presidente do COSEMES, que é o conselho municipal dos secretários de saúde municipais de todo o estado da Bahia, fui vice-presidente ao lado da presidente Estela Souza, que é presidente até hoje. E naquela época, esse assunto conseguimos colocar em CIB, foi aprovado em CIB, e desde lá tem se desenrolado, mas não estava saindo do papel. E graças a Deus, já fruto do nosso trabalho de deputado, nós estamos conseguindo, junto ao governo do estado, para que a gente consiga, e já está com data marcada, estivemos com a secretária Roberta Santana, já também agradecer ao governador Gerardo Rodrigues por sua sensibilidade de nos atender. Estamos conseguindo destravar, e já temos data marcada, será no Hospital Geral Prado Valadares. Nós teremos, então, a Unacom, explicando aqui a quem está nos assistindo agora, a Unacom é uma central de atendimento de alta complexidade para pacientes oncológicos. O que é que acontece no interior? Pacientes, quando precisam de um tratamento oncológico, precisam se deslocar até Salvador, que é o centro que nós temos, está regulado com a cidade de Jiquié. Então, todos esses pacientes do interior, do entorno de Jiquié, são 26 cidades. Para você ter ideia, essa Unacom, apesar de instalada em Jiquié, vai atender a 26 cidades. Vai atender a região toda, então, né? Uma população estimada de 800 mil habitantes. Então, aqueles pacientes que antes precisavam entrar no ônibus de TFD, que é um ônibus de tratamento fora do domicílio, viajar durante a madrugada, ser atendido aqui no dia seguinte. E após o tratamento, muitas vezes após uma quimioterapia, uma sessão de químio, ter que voltar novamente, chega a ser desumano para esses pacientes. E agora nós vamos ter a oportunidade de também na nossa região contar com o atendimento ali na cidade de Jiquié. É muito mais próximo, muito mais cômodo e com certeza com tratamento muito mais humano. Deputado, eu entendo perfeitamente essa alegria do senhor, até porque eu sou de Irecê. E aí, quando as pessoas se deslocam aqui em busca de tratamento médico, muitas vezes não tem onde ficar. Não tem poder aquisitivo, não tem o dinheiro. Nem às vezes como se alimentar. Pois é, Deputado. A gente cansa de receber pedidos de pessoas que vêm e que nos pedem, pelo menos, para nós ajudarmos na alimentação. O risco que corre nas estradas, se deslocando até a capital e retornando durante a noite. E, além de tudo isso, a parte psicológica da pessoa que já fica abalada, a gente realmente... Eu sinto isso, assim, chego a me arrepiar. Eu também me arrepia isso. Porque eu fui secretário de saúde, eu sei o sofrimento que é, eu sei da dificuldade. E se eu tenho um objetivo na minha vida pública, é exatamente poder continuar atuando desta forma. poder atuar e conseguir ajudar a mudar a vida dessas pessoas. Aqueles que são esses pacientes, o familiar ali próximo, sabe exatamente do que eu estou falando. E que agora, graças a Deus, já existem outros unacons na Bahia, em outros centros, e agora a gente está conseguindo também para o centro da nossa cidade de Jequié e de toda a nossa região. Está no acalento da família, né, Deputado? Sem dúvida. Deputado, a gente está falando de Jequié, o senhor teve uma votação expressiva dentro do município, mais de 26 mil votos. Eu gostaria de saber, o senhor foi vice-prefeito, obviamente que Zé Cocá, o prefeito atual, será candidato à reeleição, mas se o senhor, se o senhor também já tem algum tipo de acordo, se o senhor pode ser o candidato após Zé Cocá à eleição, fazer esse inverso, né, esse tratado inverso. As pessoas na política já vão se adiantando. Já a política é feita de acordo, não é verdade, né, Deputado? Mas, Fernanda, deixa eu te falar, eu nada na minha vida pública foi planejado, né, eu sempre atuei na vida privada, eu sou empresário, e em 2016, por uma impossibilidade de meu irmão ser o candidato à vice na chapa, eu fui convidado. Na época, relutei um pouco, discuti com a família, e acabamos concordando, e eu decidi dar a minha parcela de contribuição na vida pública. E aceitei o desafio, fui vice-prefeito a eleito em 2016, assumindo em 2017, fui secretário de saúde, como eu já disse, depois apoiei, na época, o deputado Zé Cocá, como candidato, ele ganhou, foi eleito deputado no mandato de 2019 e 2020, ele colocou o nome dele como candidato a prefeito em GQE, em 2020, ganhou as eleições, eu fui secretário de governo dele em 2021, e hoje estou ocupando o que seria a vaga deixada por ele aqui na Assembleia. Portanto, com a responsabilidade, grande responsabilidade, de substituir meu amigo e irmão Zé Cocá, e de representar a Bahia, e principalmente, como eu disse, o Médio Rio de Contas e o Vale do Jiquiriçá, dois territórios que eu fui mais votado também, tanto em um quanto o outro. Mas nunca planejei, nada disso foi algo acordado ou planejado. Hoje, o que nós temos posto é um prefeito que realmente tem feito a diferença na nossa cidade, um cara que tem uma luz própria, Zé Cocá, que tem um trabalho muito comprometido, que ama as pessoas, que se preocupa, que valoriza cada centavo do dinheiro público, e tem investido bastante, principalmente na infraestrutura, no social, na educação, em todas as áreas. No esporte, domingo, agora, nós tivemos o ADJ, campeão baiano da segunda divisão, acesso à primeira divisão, portanto, ano que vem, eu terei uma batalha ano que vem, porque a ADJ vem no meu coração, mas também sou tricolor baiano, ano que vem, vão disputar juntos a primeira divisão do campeonato baiano. Portanto, o Zé realmente tem feito a grande diferença na nossa cidade, é um prefeito que tem se destacado, que é hoje um dos melhores prefeitos da Bahia, se não todo o nosso país, realmente tem feito essa diferença, e a gente se alegra muito de fazer parte disso. Mas, em nenhum momento, sentamos, em nenhum momento, conversamos, eu já fiz parte do executivo, hoje faço parte do legislativo, e se seja feita a vontade de Deus, está nas mãos dele, sempre o meu futuro aí, eu quero é continuar poder contribuindo e ajudando as pessoas. O deputado, o senhor falou que se alegra muito de fazer parte da gestão, e a gente aqui da TV Alva também se alegra muito de recebê-lo aqui na TV, foi um enorme prazer entrevistá-lo, saber um pouco mais da sua história, da sua perspectiva política, e falar também sobre GQF. Muito obrigada, deputado, espero tê-lo mais vezes aqui, pra gente ter esse bate-papo. Eu que agradeço, estou inteiramente à disposição, fiquei muito à vontade, muito obrigado, fiquei muito feliz de estar participando, e de poder aqui falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre as nossas pessoas, sobre a nossa vida pública, a qual a gente tem mais aqui, sempre que tem a oportunidade, poder prestar contas, e poder comunicar com a nossa gente. Obrigada, deputado. Obrigado, Fernando. A gente fica por aqui, até o próximo programa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.